Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é, ele ou ela vai te procurar? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa vai te procurar? Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar hoje, no dia de hoje. Hoje ou essa semana né pessoal? Mas valendo a partir de hoje. Eita, vamos ver se essa pessoa vai te procurar. As cartas estão querendo pular, hein? Você vai mentalizar a pessoa que você gosta e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Bom, vamos lá? Lembrando a vocês, consultas particulares, WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, tá bom? Qualquer feitiço nós desfazemos. E fazemos também. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar, tá? Mentaliza aí a pessoa que você gosta e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Lembrando a vocês também, peço que vocês sigam o nosso canal no Instagram. O canal no Instagram é o Enigma do Oriente. Tem live de segunda a sexta-feira às 16 horas. Lá no canal do Instagram Enigma do Oriente, tá pessoal? Bom, os três montinhos estão feitos. Montinho 3, a pedrinha preta. Montinho 2, a pedrinha marrom. E o Montinho 1, a pedrinha verde. Gente, vocês acreditam que teve gente no comentário falando, bota a pedra maior que eu não consigo ver. Você não precisa ver, meu amor. Eu tô falando a cor da pedra pra você escolher. Tem gente que bota dificuldade em tudo, gente. É inacreditável, entendeu? Por isso que a pessoa tá passando por dificuldade e não entende. Que tem que mudar o jeito dela. O jeito dela de botar defeito em tudo. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 3, a pedrinha preta. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 1, a pedrinha verde. Vou afastar a opção 3. Vou afastar a opção 2. Vamos para a pedrinha verde, a opção 1. Vamos ver se essa pessoa... Vamos ver se essa pessoa vai te procurar, né, pessoal? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Será que ela vai te procurar? Pra você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa vai te procurar. Gente, essa pessoa, se ela vai te procurar, com certeza ela vai te procurar. Por quê? Essa pessoa, ela tem muito desejo por você. Essa pessoa, ela reconhece você, uma pessoa maravilhosa. Ela sabe que você é uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa tem muito desejo por você. Essa pessoa sabe que você é o caminho certo. Essa pessoa vai te procurar, sim. Por que que vai te procurar? Porque já existe sentimento dessa pessoa por você, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa que ela esconde os sentimentos que ela tem por você, tá bom? Essa pessoa tem bastante sentimento e pensa demais em você. Isso que vai fazer essa pessoa te procurar. Essa pessoa é uma pessoa que ela vai te dar algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem. É uma pessoa até um pouco imatura. Age sem pensar, às vezes. Faz as coisas sem pensar. Mas tem muito desejo. Tem uma química. Tem paixão. Essa pessoa, ela é uma pessoa que, pra quem já teve alguma coisa, essa pessoa tá renascendo o amor dela por você. Pra quem nunca teve, essa pessoa quer ter um início. Ela quer despertar o amor dela com você. Provavelmente em relacionamento kármico. Essa pessoa entende. Ela parece que, ela acha que te conhece já de alguma outra vida. Essa pessoa sente uma ligação muito forte com você. Entendeu? O sentimento é muito grande aqui. E essa pessoa entende que você tem todas as qualidades que ela gosta, que ela quer, que ela sempre procurou em uma pessoa. Essa pessoa, ela quer sim, vir para os seus caminhos novamente. Ela tem muita vontade. E a intenção dela é total de te procurar. Para te ofertar um novo início. Ela quer um novo ciclo. Um ciclo de sucesso e realizações na vida de vocês. Essa pessoa tem conexão com você de vidas passadas, sim. Essa pessoa sente que já te conhece, gente. Por isso, ela não vai perder essa nova oportunidade de ter você ao lado dela, de voltar para a sua vida. De alguma forma ou de outra, ela volta para a sua vida. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 2 da pedrinha marrom. Se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza aí, por favor. E vamos juntos descobrir se essa pessoa te procura no dia de hoje. Mentaliza aí a pessoa que você gosta. Vamos lá, pessoal. Igor, essa pessoa me procura? Sim, também procura. Por que que procura? Essa pessoa é uma pessoa que age sempre com sabedoria. E a sabedoria dela está, no momento, pensando em iniciar um novo ciclo com você. Por quê? Porque existe sentimento profundo. Só que aqui é um ciclo mais sério. Essa pessoa tem desejo, mas ela tem muita vontade de algo mais sólido com você. Porque aqui é um sentimento verdadeiro. Essa pessoa tem amor por você, tá? É uma pessoa que tem muita admiração por você. E eu vejo ela querendo te ofertar um novo início ou reinício, com novas oportunidades, tá? Você é o desejo realizado da vida dessa pessoa. Eu vejo aqui muito favorável para uma grande mudança na vida de vocês. Essa pessoa tem tanto sentimento por você, que ela sente que o anjo jogou uma flecha nela e fez ela se apaixonar por você. Porque não tem outra explicação. Porque é muito sentimento, gente. É muito sentimento, é muito desejo sexual. Eu vejo que essa pessoa está longe de você. E por ela estar tão longe de você, ela tem muito apego. Entendeu? Tem muita saudade. E essa saudade vai fazer essa pessoa se movimentar rápido, ofertando o amor, se comunicando com você, dizendo o sentimento que ela tem por você e com muita saudade. Eu vejo que vocês viverão momentos felizes juntos aí. Essa pessoa tem amor, está muito apaixonada por você e ela não demora a se declarar por você, tá? Pode esperar aí. E, para fechar, essa pessoa vai se comunicar com você, sim. E se você estiver com alguma pessoa, essa pessoa vai te disputar, seja com quem for. Porque essa pessoa realmente vai voltar para os seus caminhos, volta para a sua vida aí. Vai te procurar, tá bom? Mas se mesmo assim não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, pessoal. Opção 3, a pedrinha preta. Se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza aí. Mentaliza essa pessoa que você gosta. Vamos descobrir. Gente, essa pessoa vai te procurar. Vamos ver se ela vai te procurar. Aqui eu posso falar para você o seguinte. Essa pessoa pode ser uma pessoa casada, tá? Pode ter família. E eu vejo que essa pessoa tem muitas oportunidades, tem muitos contatinhos, tá? Eu não vejo ela te procurando. Eu não vejo ela te procurando no momento, tá? O momento que eu vejo essa pessoa fugindo de envolvimento, porque ela não está bem com ela mesma. Ela precisa de um tempo para ela refletir a vida dela, tá? Eu vejo que ela até gosta de você, porém, no momento ela está muito no racional. O momento ela quer pensar mais nela. Mas como eu falei, tem sentimento por você. Deseja-se em você. Deseja-se comunicar. Só que ela trava. Por que ela trava? Porque ela não está no melhor momento dela. Eu vejo que essa pessoa não está bem com ela mesma e por isso ela trava. Ela se encontra triste. Ela se encontra se sentindo sozinha, abandonada, tá? Tem sentimento por você. Só que ela está carente, está afastada de você, tá bom? Por quê? Ela está passando por um momento onde ela tem que, primeiro, organizar a vida dela para ela poder ter ou querer voltar para os seus caminhos, entendeu? Ela não volta para os seus caminhos porque, no momento, ela tem que resolver alguma questão. Essa pessoa pode ser casada. E ela precisa resolver alguma questão para poder voltar para o seu caminho. Eu vejo ela com muito medo de te perder, porém, ela vai tentar equilibrar as coisas, ela está com paciência e ela jogou para o universo. Se tiver que ser, vai ser. Ela não vai fazer nenhuma loucura para poder te procurar agora, de voltar para você, porque ela precisa, sim, equilibrar a vida dela. Ela precisa, ela está no racional, não está nem amorosa. Por quê? Porque, primeiro, ela quer resolver todas as questões. Ela é uma pessoa politicamente muito certa, muito honesta. E ela vai, primeiro, resolver a questão da vida dela com uma outra pessoa para poder vir para você de uma forma real, tá? Eu sei que não falta vontade para ela estar com você. Porém, ela não volta agora que ela precisa de um tempo para ela. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548.